Fala galera do grupo Campeonatos Clássicos, vamos pintar nossas carangas hoje O tutorial de hoje é como pintar os carrinhos do Game Stock Car, R-Factor, Automobilista e essa renca toda aí Que são os carros que tem template Eu vou explicar um pouquinho pra vocês a diferença entre o template e um arquivo DDS Que é um arquivo fechado Então, abrindo aqui uma skin Isso aqui é um template, ele foi baixado do site direto da Reiza Tá aqui o link, o link vai estar na descrição do vídeo, logo aí embaixo Você vem e escolhe o carro que você quer fazer a edição Isso óbvio, vale para os carros que são da Reiza, barra, originais do jogo Game Stock Car, Automobilista, seja lá qual for o carro Então nesse caso você vem aqui, baixa o template, que eu já fiz aqui né Já tá baixado ele, vai lá, abre o arquivinho, descompacta Os arquivos que vão vir sempre assim ó O carro em si, o número e o para-brisa Os vidros laterais e o para-brisa Então são camadas diferentes que o jogo depois enxerga todos eles De uma maneira integrada Para isso daí, você vai precisar ter instalado no seu computador Um plugin, que é o plugin da NVIDIA Esse plugin está dentro do nosso Google Drive, o link está aí embaixo também E você vai vir em utilitários E é esse plugin aqui ó, o plugin do Photoshop, que é o plugin da NVIDIA É só você baixar ele e instalar, next, 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 next Se quiser ver como é que ele tá lá, peraí A visualização que você vai ter a partir do link do Google Drive é essa daqui Então você vai vir aqui em utilitários E o plugin está aqui É só baixar ele e instalar com next, 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 next E o plugin vai estar instalado Sem ele você não consegue nem abrir o padrão DDS E nem salvar o padrão DDS Que é o que é importante para o jogo Entender a skin depois de feita Então eu vou abrir aqui ó O arquivo Ele abre no padrão Photoshop Vou pedir para ele manter as camadas E vai encolar aqui alguns E tá aí ó Essa salada mista aqui, essa zona Essa aguça que tá aqui dentro É a skin do carro desmontada Certo? Qual que é a vantagem do template? É que tudo tá separadinho aqui desse lado Isso aqui chama camada Tipo o Shurek com a cebola Então você vai ver tudo do carro separadinho De maneira diferente Ele vai te falar onde tá Por exemplo aqui ó Driver é onde vai tá o teu nome de piloto Aqui ó Então você vem aqui Dá dois cliques Nessa camada Seleciona Quer dizer com um clique Seleciona aqui ó Você vai conseguir Ele vai falar que não tem a fonte Tudo bem Você vai vir aqui E vai escrever lá Piloto X Prontinho Ele já virou lá o Shurekx Tá aí ó Aproximando Você já conseguiu editar Tá aqui uma outra camada de texto Com o número 40 Você vai vir aqui E vai salvar Vai colocar 48 Vai colocar 8888 Óbvio que assim o número Ele não vai ficar boiando aqui Tá? O negócio é 3D Então esse número vai colar pra parte de trás Mas como você percebeu Vai ficar ridículo Aí é só você pegar Editar a camada Ctrl X Ctrl T Aqui Edita a camada Coloca menor Faz como você bem entender Essa daqui é uma camada Em template Então o template tá todinho separado Então você editou aqui um lado Depois tem que vir Editar o outro Aqui esse 40 Vamos descobrir qual que é ele É esse 40 aqui mesmo Vamos mudar ele pra O outro número Aqui Editou Ctrl T Vou editar o tamanho do arquivo de volta Esse deve estar vendo Uma A tela piscando aí Olha que beleza O número do carro tá escrito aqui em cima Do jeito que você quiser E tem essa camada aqui Que é a camada As camadas de cores Do carro Que você vai decidir Que cor que o teu carro vai ficar Ou Uma textura que você queira aplicar Em cima disso daqui Então por exemplo Ah eu quero que o carro fique com Beleza Essa cor aqui Com esse azul Mas eu ainda quero um azul diferente Ou eu quero riscar o carro E etc Então vamos pegar aqui A ferramenta de pincel A ferramenta vai tá aqui E você vai querer rasterizar Não tá rasterizada a camada Pronto vai rasterizar e você vai Riscar o carro em cima do que você quer Vai fazer o que você bem entender Com isso daqui Isso é um template Ok E aí pra poder salvar Esse template depois de pronto Você vai vir aqui ó Eu recomendo que você faça em dois pontos Em duas Em dois passos Desculpa Primeiro salvar como E salva lá Piloto X Que é o teu negócio Só que você vai salvar Aqui ó Em formato PSD Que é o formato do Photoshop Primeiro salva nele Por quê? Porque se você quiser fazer alguma alteração É só vir e já alterar a camada Que tava pronta Depois disso vem de nome Salvar como E você vai salvar Agora como DDS Vai vir aqui nessa opção Essa daqui é o formato Que o jogo vai reconhecer E que então Ele vira uma skin Vai salvar Não mexe Ele tem que ficar com isso daqui ó DXT5 Interpolado o alfa Não mexe mais nada Deixa tudo aqui bonitinho desse jeito Save Ele demora um pouco Já que ele tá construindo um 3D Vai renderizar a imagem E você sempre vai enxergar ele desse jeito Como que eu pinto as rodas? Não dá pra pintar as rodas desse mod Até dá pra pintar Mas eu não vou me ater Na pintura das rodas Nem troca das rodas Desses mods Que são da Reiza Porque eles Têm um jeito específico E não é sobre isso que eu quero falar Nesse vídeo aqui Tá? Pronto Tá salvo Formato Isso daqui é o formato de template O outro formato que existe Eu vou fechar ele aqui O outro formato que existe É um formato de arquivo já pronto Vou vir aqui em game data Veículos Vou pegar um montana mesmo Só que com o arquivo já fechado Que é já o DDS pronto Vou pegar esse daqui Vou mostrar pra vocês a diferença de salvar De editar um DDS O DDS O DDS ele não tem as camadas aqui Pra que você possa editar Então por exemplo O número 82 aqui Ele não é editável Pra você poder editar esse número Você vai ter que vir aqui na mãozada Selecionar o fundo branco Você tem que manjar um pouquinho de edição Que eu também não falo nesse vídeo Esse vídeo não é sobre isso Vou colocar lá como fundo Você tem que vir aqui Arrancar o número 82 Pra aqui de cima E etc Aí você vai editar a imagem Mas como se você estivesse manipulando uma foto A vantagem de editar um template É exatamente essa daí Você edita ele De uma maneira mais bonitinha E etc Mas qual é uma vantagem De editar um arquivo DDS também É que você tem um norte De onde estão as coisas no carro Você sabe o que é o que do carro Por exemplo aqui Claramente você vê a traseira Da Montana Os faróis Você sabe onde que estão Onde que está o carro em si Você não se perde tanto na orientação dele Dá um pouquinho mais de trabalho Dá um pouquinho mais de edição Mas também pode ser um norte Essa é a diferença entre editar template E editar arquivo DDS puro A mesma coisa Fez uma edição aqui Foi lá e colocou um X em cima do teu carro Na cor burro quando foge Se tiver de pior aqui Você veio aqui e fez um risco aqui No teu carro Pronto Aqui olha que bonito que ficou Beleza Você fez isso daqui Editar Se achou que ficou bom Cada um faz o que quiser no carro Vem aqui e salva como E aí você tem que criar Óbvio Um outro carro Senão você vai sobrescrever O arquivo original do jogo Também pode se fazer isso daí Ou se você quiser colocar ele Com o teu nome Você vai vir e vai fazer isso daqui Em dois passos Então por exemplo Vamos colocar lá Piloto X E vamos salvar o DDS Assim ele não vai zoar O arquivo original do jogo E aí eu vou mostrar pra vocês O segundo passo Deixa ele terminar de salvar aí Enquanto isso Eu não deixo de ver O campeonatosclassicos.com O .br E o .com também Que a partir desse ano Tem algumas novidades Nos sites Pronto Feito aí Então Você tem agora Um DDS Do piloto X Aqui Então o que você vai fazer Você vai vir aqui Ó Pegar esse arquivo Que é um arquivo .v Dá um Ctrl C Um Ctrl V nele F2 Para renomear E renomeia exatamente Com o mesmo nome Que está aqui Piloto X Pronto Agora você tem um V Desse arquivo aqui Tá E aqui dentro Desse arquivo Você vai abrir ele Com o bloco de notas Você vai editar O nome do piloto Aqui Piloto X Você vai editar O nome dele Aqui o nome Que ele vai exibir O mod Para você escolher Aqui o teu nome Também Piloto X E você vai ter feito Essa alteração No mod Tá Então você já vai ter Uma skin aí Ainda vai ficar faltando Os vidros Você vai precisar fazer Uma mesma coisa Vai abrir Ambos aqui E vai copiar E vai renomear O arquivo Então você vai fazer Aqui Vou pegar esses dois Ctrl C Ctrl V Aí onde ele for Copia Você edita Como Piloto X Você vai fazer A copia Desculpa Você vai colocar Como Piloto X Aqui Só vai mudar Isso Piloto X E tira esse copia Da frente Pronto Aí você vai ter Sempre Os arquivos Vão estar seguindo O mesmo padrão Tá vendo Aqui é o montanha 63 O ponto V O ponto V Contou na 63 Aqui Númer Você vai sempre Seguir o mesmo padrão E aqui com o 82 A gente vai fazer A mesma coisa Piloto X E tira o copia Da frente Pronto Aí você tem agora O DDS E os vidros Do carro Óbvio que aqui Vai estar com o número 82 Se você quiser editar Você vai ter que fazer O mesmo passo Vir aqui E abrir ele No Photoshop E editar um número Para que ele possa Aparecer No seu jogo Ok Então por enquanto É isso daí Em relação a Diferenças Entre editar um arquivo DDS Que é o arquivo Já pronto Igual editar uma foto E editar um template Que é o arquivo Totalmente desmontado E manipulado Ok Um abração aí galera Boas pinturas E bora pra pista E bora pra pista E bora pra pista E bora pra pista